Rapaziada, hoje eu vou estar mostrando pra vocês um servidor incrível de Dragon Block C para Minecraft. Esse servidor é completamente sensacional, porque eu já fiz vários e vários... E uma notícia boa, galera. O servidor atualizou hoje e estamos no começo de uma nova temporada. É por esse motivo que eu tô aqui, meu parceiro Gabislau. Cadê você, meu rei? Eu tô bem aqui. Caraca, que armadura é essa, mano? Então, já já eu vou mostrar tudo pra vocês, galera, onde vocês podem ter uma armadura tão cabulosa quanto a minha. E olha essa espada aqui. Sabe qual é a hora dessa espada, Gabis? Mano, primeiramente, quantos de dano essa espada dá? 1.257 de... Não, mais... 600 mil de dano, mais 3 milhões celestial. Com o dano base dela, é 8 milhões, mano. Meu Deus do céu. E ela rouba 48 mil de HP por tapa. Bom, eu nem tenho 48 mil de HP, começa por aí. Mas sabe qual é o da hora dessa espada? O melhor de tudo é que ela tem o meu nome, ó. Espada ligada ao Crazy 1007. Ih, rapaz, ela tá ligada... Então você tá ligado na espada, né? O Rei Arthur, né, mano? Tô ligado, tô ligado. É Excalibur, né, rei? Mas, assim, meu mano, galera, estamos aqui no servidor do DBC Super, tá? No Dragon Block Super. É um servidor muito sensacional. Antes de tudo, eu quero mostrar pra vocês que bem aqui no início, ó, já tem aqui, ó. DBC Super Temporada 2. Eu acho que quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu posso estar enganado, vocês vão estar na temporada 3. Porque eu estou jogando aqui num dia que o servidor está, tipo, meio off, tá ligado? Poucas pessoas têm acesso. Porque eu tô gravando um dia antes da atualizar a temporada. Um dia antes. Então você que tá vendo esse vídeo aí, ó, já sabe que vai estar atualizada a temporada. Todo mundo vai estar nivelado, todo mundo vai estar forte. E uma coisa boa, todo mundo vai ter VIP, Gabs. Manda um oi aí, manda um oi aí. Mandei um oi e olha só, eu sou VIP Buu. Então, todo mundo começa com o VIP Buu, galera. E o VIP Buu te ajuda, porque se você dá um barra kits, ó, tem o kit membros e o kit membro. Calma aí, calma aí, kit membro e kit membro, Gabs. Eu acho que esse cara é meio buu. É kit membros, galera, e o kit vips, tá? E aqui tem todos os níveis de VIP, ó. O VIP Goku, o VIP Buu, que é o que vocês vão ter. Vai ter o VIP Zamasso e também o VIP Deus. Vocês viram, né? É muito da hora, galera. Todas as informações desse servidor vai estar no meu comentário fixado. Seja o Discord, o site, o podpack, o P, tudo. Onde vocês podem estar até jogando comigo. Eu vou fazer mais vídeos aqui. Talvez eu faça até uma live se vocês gostar bastante. Mas isso vocês têm que deixar muito like e comentar. Mas vamos voltar aqui pro início, ó. Antes de iniciar, veja as regras usando o barra regras. O método mais seguro de farms é na barra Warp Mina. Para visitar a nossa loja, digite o barra site. A forma mais eficiente de farm é na Warp Sagas ou em planetas. Só que assim, galera, no planeta você tem que estar um pouco mais forte, vai dar muito TP. E tem duas métodos de farm, né? Porque um é farm e o outro é farm de dinheiro, né? Porque não dá pra farmar os dois ao mesmo tempo. Mas assim, galera. Antes de tudo, pra você ter uma noção básica do servidor, eu recomendo você dar um barra Warp. Porque aqui você consegue ver todas as Warps do servidor. Tipo as plots, os planetas, as classes, loja. O Kami Samaki, onde você consegue comprar alguns treinos. O Mestre Kami, que também é mestre. Babidi. Tem aqui o Guru. Tem vários mestres, galera. Vários mestres do Dragon Block. Que nem eu vou lá no Goku, só pra mostrar pra vocês. E esses mestres aqui, galera, te ensinam as técnicas do Dragon Block, ó. Que nem Potentia Unlock, a Fusão, o Defense Penetration, o Key Fused. Nossa, ó o meu inglês, tá? Tá maravilhoso, né? E você pro Kamehameha aqui, que nem eu acabei de aprender, mano. Eu quero que eu solta pro Kamehameha. Se liga, rapaziada. Já tô soltando aqui meu Kamehameha, que já tá dando mais de 10 mil. Mano, 15 mil de dano. Ó o meu Kamehameha, cara. Muito da hora soltar poder. E você pode tá aprendendo isso com os mestres. Mas bom, meu parceiro Gabislow, Gabislow, Gabislow. Calma aí, que estou aqui um pouco. Aê, voltei, mano. Tava travado ali. Vamos mostrar pra galera como faz pra ganhar dinheiro aqui no servidor, cara? Cara, eu acabei de descobrir que tinha iniciado basicamente 30 bilhões de TP. É sério? Deixa eu... É sério? É sério. Só que, tipo assim, eu não consigo pegar ainda. Porque pra pegar eu tenho que fazer missão, mano. Ah, entendi, cara. Bom, eu peguei aqui um negócio. É verdade, galera. Aqui tem vários NPCs que te ajudam. Que tem aqui, ó, o Champa. Que te dá um bem-vindo. E fala sobre algumas coisas. Tem aqui o Daishinkan também, que te fala sobre outras coisas. Mas o mais importante aqui é esse Daishinkan. Que consegue deixar você tanto quanto bem, neutro, mal ou divino. Tem aqui o Mestre Kami, que te fala que é pra você farmar em equipe. Usando a par e tal. Ele te ensina o trabalho em equipe. Temos aqui o Mestre Whis. Que, ó, treinamento inicial, tá? Ó, o Mestre Whis te dá um treinamento inicial muito massa. Temos aqui o Kit Iniciante do Zenyo Samar. Eita prela! É bom esse Kit Iniciante, hein, Gabs? Cara, é muito bom. Mas também é um pouco difícil de pegar ele, tá? É, não vai ser fácil, né? Porque senão, todo mundo pegaria. Mas, galera, aqui tem várias coisas. Tipo, TP Diário. É, status inicial. E até mesmo pra você definir cidade. Bem da hora. Mas assim, Gabs. Vem aqui no Barra Warps. E vamos pra mina, mano. Na real, nem é Barra Warp Mina, moleque. Aqui na mina, galera, você consegue vir aqui, ó. Minerar. E esse minério aqui vai servir pra você ganhar dinheiro, galera. O dinheiro do servidor, mano. Ó, tô ficando com vários diamantes que eu posso estar vendendo depois. Você sabe disso, né, Gabs? Cara, eu já tô vendendo. Já é só shiftar e clicar com o direito que você vende. É sério? Deixa eu ver, ó. Tô com dois blocos de diamante, shiftei e... Uh, cara! Da hora! Você vai ficar aí, então, só vendendo e ganhando dinheiro, tá? Gabs, 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 me responde. Aí, aí, aí. É que só me escutou. Ah, tá ligado, né? A mina acabou de resetar aqui também. Vou ficar rico. Ah, eu também. Mas assim, ô, Gabs. Eu também peguei muitos blocos de pedra. Você sabe por que pode ser útil esse bloco de pedra? Ah, pra vender também. Não, não, não. Dá um Barra Warps aí e vem nas plots, galera. Porque aqui nas plots você pode estar conseguindo a sua casa, o seu espaço. Tipo, pô, isso é perfeito, ó. Aqui fala que, ó, se você dá um Barra Plot alto, você vai ganhar uma casa. Ou seja, todo esse espaço aqui, ó, todo esse quadradão é meu, cara. Então, tipo, com essas pedras aqui, eu posso simplesmente vir aqui, ó, e falar... Eita! É, eu vendi sem querer, galera. Eu vendi sem querer. Eu queria fazer... Construir que nem tava construindo ali. Mas eu vendi sem querer, rapaziada. Mas beleza. Vocês podem cuidar da casa de vocês melhor do que eu fiz com a minha. E vale lembrar, Crazy, que sempre que você estiver longe da sua plot, você pode botar com ela com o Barra Plot H. Pô, é verdade, ó. Barra Plot H, galera, você vai direto pra sua plot. Que é H de Home. Home, casa. Gostou do meu inglês, né, Gavis? Ah, mano, você é muito bilíngue. E o da hora, galera, é que também tem vários eventos aqui no servidor. Que nem tem o evento de guerra daqui 14 minutos. Que pra participar do evento, só você dá aqui o comandinho, mano. E isso é bem importante. Mas agora que eu já mostrei aqui as coisas iniciais, eu vou mostrar umas coisas um pouco mais avançadas. Que nem aqui no Barra Status. Dando Barra Status, você consegue aprimorar seus Extratos. Extratos é complicado, né? Extrato é tomate. Mas beleza, você consegue aqui, ó. Oven Training, treinamentos, guerra, runas, suas conquistas, equipamentos, pontos de ataques e até mesmo pontos de defesa. E se você tiver chave, que nem eu tenho essa chave média, você pode vir aqui e abrir algumas caixas, galera. Eu vou abrir algumas pra vocês aqui, ó. Tenho três chaves média. Gavis, será que eu ganho item bom? Uh! Ganhei aqui um... Orb avançada, mano. Caraca, Gavis, eu ganhei 40 mil de... 40kk. O que que é 40? É 40 milhões? É 40 milhões, cara. Nossa, deixa eu ver. Deixa eu ver agora. Mais 40 milhões. Mano, eu vou dar esse DP. Eu vou dar pra você. Ih, cheguei, coição. Tô bem aqui, cara. Aqui, ó. Vê aí o quanto TP você vai ficar. Meu Deus, cara. Eu tenho que ver isso aqui. Meu Deus. Nossa, ela vale 500? Calma aí. O que é isso aqui? 40kk. Meu Deus, mano. Eu ganhei muito TP. Eu tô com 45 milhões. Eu tô com 45 milhões. Boa, você já pode ser o pano. E, galera, aqui eu também tenho vários itens de aprimoramento. Se você vir aqui, ó, e dar um barra aprimorar, você consegue aprimorar algumas coisas, ó. Eu consigo aprimorar... Ó, núcleo selado. Ó, o par amplificador. Eu vou tentar upar. Ih, galera, eu não consigo upar ainda, cara. Eu tenho chave de aprimoramento, mas eu ainda não entendo bem como consegue esses aprimoramentos. Eu tô tentando entender aqui como eu vou me aprimorar, mano. Eu não sei, Gabi. Será que eu consigo aprimorar sim? Ih, eu não sei aprimorar, Gabi. Cara, eu também não sei como aprimorar, não, pra ser bem sincero. Ah, galera, eu sei que funciona esse negócio de... Ah, você deve colocar na mão. Tá, tô com equipamento na mão. Barra aprimorar, tá na minha mão. Ó, unbreaking. E isso daqui eu vou tentar, eu vou tentar. Deixa eu ver. Cara, eu tô começando a entender mais ou menos como funciona o aprimor... Ó, aprimorei. Eu tô começando a entender como funciona o aprimoramento, galera. Olha aí, ó. Caraca, moleque. Ó, eu tô gastando tudo isso daqui, ó. O selamento perfeito, mas eu tô aprimorando tudo, velho. Caraca, que da hora, moleque. Olha isso. Tem app, vi, 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 vi. Ele tem as coisas, o Gabs não tem. Eu vou chorar. Ah, mano, a minha espada ficou... Nossa, Gabs, a minha espada ficou mais cabulosa, mano. Ó, mais do que já era? Não dava, sei lá, quantos de... Ih, caiu na água e eu, tá... Cara, tá muito cabulosa, mas você sabe o porquê eu fiz isso, né, Gabs? Ah, por quê? Pra mostrar o jeito de farmar, mano. Ó, pra... Ai, meu Deus. Você viu, né? Até falei aqui porque tem duas formas de farmar. Na real, tem três formas. Se você dá um barra missões, você consegue pegar aqui as missões, ó. Mostra a sua missão atual. E tem aqui, ó, missão de treinamento, missão diversas e também as missões diárias. Olha aí, uma nova missão foi adquirida. Aí você dá um barra missão. Aqui, ó, eu consigo ver a minha missão. Que, no caso, eu nem sei qual é a minha missão aqui, não, galera. Cara, eu cliquei aqui na missão de treinamento e eu fui teleportado pro treinamento. É porque eu já passei desse nível, Gab, você acredita? Caraca, mano. Aqui, ó, eu posso falar aqui com o Mestre Kami e ele vai me levar aqui pra algum lugar pra derrotar NPC, se eu não me engano. Uh, é porque eu já joguei muito servidor. Mostra, faz aí, faz aí uma missãozinha, Gab. Faz aí, faz aí. Cara, eu tô aqui no mundo das missões, ó, tem um pico no nível 6 aqui, que eu tô derrotando com um tapa, né, porque você me deu aquele item apelão. E, basicamente, eu derroto os NPCs e ganho essas orbs iniciantes, que me dão TP, ó. Eu vou te dar outro item legal que você vai curtir, Gab. Ixi, que item que você vai me dar, mano? Dois itens... Não, calma aí, dois não, né? Eu vou te dar aqui uma armadura muito insana que você vai gostar. Ai, meu Deus, cadê essa armadura que eu quero ver? É onde você tá? Ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui no spawn. Ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Cara, tô aqui, tô aqui, cadê a armadura? Ó, olha essa armadura aí, moleque. Vai ser uma armadura melhor do que a sua, mano. Mas eu tenho outra armadura? Ah, eu tenho o meu peitoral inicial, né? Ah, minha roupa do Grande Série Amei é muito boa. Mas olha essa aí que eu tirei. Ai, meu Deus, eu vou ver, mas não vai ser melhor, não. Vamos ver. Ih, meu Deus do céu. Não é melhor, mano? Eu tô bonitaço. Você tá muito da hora. E eu também tenho muitas esponjas, e essas esponjas aqui, galera, é muito importante. O porquê? Se você vir aqui na loja, você consegue tá comprando algumas coisas, tipo training points, ferramentas, variados, cápsulas e etc. Mas se você vir aqui e dar um barra, o Arp Loja, tem uma loja melhor ainda, que é a loja que eu quero estar mostrando pra vocês. E com essas esponjas que você vai ganhando, jogando no servidor, completando missão, vai dizendo várias coisas, você consegue comprar algumas coisas bem úteis, galera. Que nem aqui, ó, de começo você consegue comprar a armadura inicial. Aí você vai upando as suas armaduras, ó, cada vez mais, e pegando as armaduras mais cabulosas, galera. E tudo, ó, ó, você tá vendo, ó, tudo se começa com esponja. Daqui você consegue, ó, o nível 1, quando você é iniciante. Aqui você upa de nível, onde é umas armaduras mais cabulosas, e as espadas também. Eu vou comprar mais... Eu vou upar uma espada pra você, Gabs. Ah, cara, eu tô precisando, porque eu tô com uma espada inicial aqui. Beleza, aqui até agora eu já peguei uma espada muito forte pra você, mano. E, ó, é, você vai ter que ficar com essa espada aqui só. Eu tenho até esses rainhos, mas é que eu não tenho a cápsula ali, Gabi. Se eu tivesse aquela cápsula, eu te daria. Mas, ó, toma aqui essa mega foice que você vai ter agora, Gabi. Nossa, que foice cabulosa, meu querido. Você gostou, né? Você gostou, né? Que foice cabulosa. Galera, a mais cabulosa que isso é que quando você estiver muito forte, você vai poder vir pros planetas, galera. Esse é o mais legal do servidor, porque tem o planeta celestial, e tem o planeta Éden e o planeta Éden desperto. Olha isso. Eu vou mostrar pra vocês só o celestial, o começo do celestial, depois eu vou tentar ir pro outro. Eu ainda nunca passei do planeta Éden, mas, ó, tem aqui, ó, o planeta celestial, onde você fala com os amasgos black aqui, que é a fusão. E eu vou tentar ir no PVE, que é onde é Safe Zone, PVP, galera. Eu vou tentar ir no PVE aqui, porque senão as pessoas vão tentar te derrotar. E toda vez que você derrotar, você perde dinheiro, perde cash, debcoins, muita coisa. Mas assim, ó, antes de lutar, eu vou vir aqui e vou dar um barra formas. Porque dando um barra formas, eu tenho formas especiais. Eu tenho o instinto ofensivo e o instinto, é, defensivo. Então eu vou ativar aqui o defensivo, que eu acho que é mais importante. E também vou aprimorar, vou amplificar a minha forma. Desse jeito eu fiquei, mano, muito cabuloso. Fora também de eu ter até o Super Saiyajin 2, né, galera? Eu acho que eu poderia upar mais, mas na real eu não vou upar não. Vou desativar aqui o meu Kaioken. Como eu falei, galera, eu jogo aqui no servidor, por isso que eu tenho o Super Saiyajin, Tem o Kaioken, tem essas coisas aqui, pra quem acompanha o canal sabe que eu tô sempre jogando. Mas, ó, se liga agora pra farmar aqui, galera. Toma. Nossa, desse jeito aqui eu tô roubado, cara. Desse jeito aqui eu tô roubado, eu acho que eu consigo até enfrentar, mano. E ir passando aqui, galera, porque eu sei que você vai passando. E tem monstros que são cada vez mais fortes. E eu quero estar procurando eles pra ver se eu derrotar o mais forte, eu já consigo ir pro outro planeta. Ó, tá ali, ó. Ó o boss aqui, galera. O boss aqui é o Super 17, tá? Vamos ver se eu consigo enfrentar aqui o Super 17. Nossa senhora, um tapa, galera. Um tapa. Antes, eu conseguia derrotar, mas não com tapa, o Super 17, né? Dava pra derrotar, mas não com tapa. Vamos ver aqui, ó. Nossa, galera, eu tô absurdo de forte. Acho que eu nunca estive tão forte assim na minha vida desse servidor, cara. E olha que eu gravo aqui faz muito tempo. Eu vou tentar ir até pra outro planeta, galera. Ó, vou ir pro Planeta 2 aqui. E eu tô ganhando muito TP, mano. Orb difícil. Olha essas orbs difíceis. Nossa, eu vou dar pro Gabs esse daqui, mano. 28 milhões de TP, galera. Ó, mas aqui o Eden, galera, já até o Goju aqui, mano. Eu quero só ver o que que tá por vir, galera. Eu quero só ver, será que tem Sinfisone lá também? Vamos, ó. Sinfisone. Eu sei que tem um dos planetas que não é Sinfisone. Mas aqui os bichos é mais cabuloso de verdade, galera. O monstro é mais forte, mas eu acho que eu consigo derrotar eles. Consigo, perfeito. Eu já vou atrás do boss, galera. Agora que eu melhorei aqui com o amplificador de forma, eu vou atrás do boss, mano. Vamos ver? Toma! Nossa senhora! Tomou só uma. Cara, será que eu vou conseguir pela primeira vez enfrentar o Planeta Eden despertado? Antes eu não conseguia derrotar esse boss. Não, galera, eu não conseguia. Vamos ver se agora eu vou conseguir. Mano, eu vou até tentar soltar um Kamehameha lá, mano. Se eu derrotar o boss com o Kamehameha, galera, eu vou ser o que mais feliz do mundo. Ó, tá aqui o boss, ó. Vamos ver. O meu Kamehameha dando mais de 100 mil de dano. Não, mentira. Mais de 100 mil é exagero. 43 mil. Nossa! Olha o dano lá que ele tomou. Tomou nada de dano, cara. Mas no tapa... Eita, galera, aqui eu já não consigo, ó. Foi o que eu falei. Ali eu já não consigo. Ainda não tô forte o suficiente. Cadê você, meu parceiro Gabislow? Cara, eu tô bem triste que você me deixou aqui porque eu preciso ter dinheiro pra entrar nos planetas. Porque eu não tenho dinheiro. Eu vim trazer presente pra você, mano. E onde você tá? Vem no spawn. Mas você me deixou sozinho. Ó, vem aqui, vem aqui. Então tá bom, então. Vou dar pra outra pessoa que aceita ficar sozinho. Não, cadê você? Eu tô aqui. Ó, ó, ó isso. Olha isso, Gabi. Meu Deus do céu. Olha isso. Pode usar. Mano, eu tô ficando muito forte. Crazy, você tá me deixando um monstro. Aê, mulher, Kote. Você tá ficando forte mesmo? Crazy, eu acho que você tá criando um monstro, cara. Será que a gente já consegue tirar um mini PVP pelo menos na mão sem usar a espada? Não. É porque, mano, tem um barra Warp Arena, galera. Onde você consegue tá tirando o X1 dos crias. Ih, por que eu não tô conseguindo ir na arena? Tá aqui, ó. Arena. Caraca, mas... Ô, eu vou tentar enfrentar aqui esse gojô, mano. Calma aí. Vamos então dar aqui um barra Forma. Mano, será que eu consigo enfrentar esse gojô aqui? Ó, ofensivo. Volta. Aprimorei. Mano, será que eu consigo? Toma, moleque. Mano, até dá pra dar ali, galera. Até dá pra dar ali, mas é difícil. Eu acho que não dá pra dar ali, não. Não dá pra dar ali. É, eu ainda não tenho força pra enfrentar os bosses mais poderosos, não, Gabi. O que? Eu vim parando e eu tô de lendário. O que? Eu peguei o lendário. Você pegou o lendário? Eu tô de lendário super sadinho. Mano, que da hora, galera. Isso daqui é muito raro, véi. Deixa eu ver. Olha! Lá veio ele roubar meu lendário. Lá veio ele roubar... Não, não. Será que você vai te derrotar, eu roubo seu lendário? Eu acho que sim. Sai daqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, não, não. Não, não. Eu quero ver, eu quero ver. Eu roubo seu lendário. Eu roubo... Ai, Gabi. Você veio perder meu lendário à toa, mano. Eu não fiz ele perder o lendário à toa. Mas, bom, galera, esse aqui é o servidor do Dragon Block Super. É um servidor muito da hora, muito divertido. Eu recomendo demais vocês verem aqui jogar. Lembrando que é uma temporada nova. Então vai estar todo mundo aqui resetado do zero. Todo mundo vai estar jogando. Todo mundo de igual pra igual. Então não vai ter aquela diferença de força. Todas as informações estão aí no comentário fixado. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.